Por que que você fez? Não! A gente vai fazer isso aqui que você não fez, você tá pulando duas folhas. Você pulou tudo isso aqui, mas por que? Então você não tá fazendo um salsu. Só fez esse daqui hoje, e esse daqui que eu falei que você ia fazer pra ir lá pra praia? Qual que você fez pra ir pra praia? Esse que você não fez hoje? Viu? É iti mai, mai niti iti mai salsu, mai niti iti mai kukogô. Não é uma linha. O ritope daqui é zenai, é iti mai. Agora a senhora vai falar no quarto, você vai fazer tudo. Só que você não obedeceu. Não zoe nada, não zoe é você. Vai logo. Vai lá. Não, Lili. Você tá sujo. Pai, eu sei que o negócio tá conseguindo andar ali já. Tá. Guarda. 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 A CIDADE NO BRASIL Vai dar calor Coloque o teleco de dança Mãe, o que é isso? É cola? Não é cola? Sim Sim, mãe O país é que é cola? Não, Laís